Bom dia! Sejam bem-vindos ao Meu Aconchego. O programa de hoje está recheado de coisas boas. Me acompanha aqui na tela da Band e não só aqui, como também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, Programa Meu Aconchego, e no nosso Instagram, Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor! E nesse quadro aqui, eu recebo o Celeste Leão para a gente bater um papo descontraído. Falando um pouco para vocês o porquê que as grandes marcas de luxo têm se destacado na home decor, né? Isso. A grande surpresa desse ano do Salão do Móvel em Milão, para mim foi surpreendente isso, é que todas as grandes marcas de vestuário, a Louis Vuitton, a Versace, a Fendi, lançaram coleção casa. Cama, mesa que você também falou um pouco antes, totalmente envolvidos na linha casa. E fizeram lançamentos assim, fantásticos, não só no salão, no próprio salão, com um estande, mas se instalaram, fizeram verdadeiras instalações em locais icônicos de Milão. Tipo museus, quer dizer, saíram da caixa, vamos dizer assim, tipo museus, tipo palácios. Então foi muito distraído para quem estava circulando. Eram 365 eventos paralelos, por incrível que pareça. Jamais daria conta, né? Para quem é de fora. Mas fizemos o que pudemos e fomos aos mais importantes. Eu pedi a alguns amigos meus, designers que já moram lá na Europa, que fizessem um apanhado para mim. Encontrei alguns designers brasileiros expondo lá também, né? O nosso mercado. O que é muito bom. Maravilhoso. E eles marcaram para mim os mais importantes, imperdíveis pela instalação em si, pelo nome do artista e pela marca. Mas foi fantástico. O que não deu para ir na instalação, nós estarmos perto das lojas, fomos. Então foi assim maravilhoso. De certa forma, convivemos com tudo. E na sua visão, Celeste, por que você acha que as empresas estão assim, trazendo de grande apelo a decoração para dentro dos seus empreendimentos? O que eu tenho sabido por alguns designers de moda amigos meus é que hoje essas grandes marcas de bolsas e de roupa já não vendem o que vendiam. A alta costura. Então o valor agregado em decoração a gente sabe que é um valor muito maior. Então estão todos correndo para isso aí. Agora, me surpreendeu, por exemplo, na Dolce & Gabbana, que eu adoro, sou super fã, daquele exagero, né? Que é um exagero, é um carnaval, mas é um exagero. É que eu perguntei, eu fui na loja também e perguntei, pratos lindos montados assim na parede, tudo que você possa imaginar, baralho, caneca, não sei o que. Quanto é isso, quanto é isso, quanto é isso? Para ter uma noção, se esse mercado de luxo realmente alcança a classe média ou a classe menos abastada. E são preços razoáveis. São preços razoáveis. São razoáveis. Claro que se você for comprar um sofá, como a gente está aqui sentada, já é um valor agregado maior. Mas pequenas peças dá para você comprar e colocar em sua casa, pequenos detalhes, muito bacana. Ou seja, porque na verdade é mostrar a marca de uma forma decor home no mercado, né? Ativar a marca. Então esse posicionamento de marca não vem diretamente a um valor agregado, vamos assim dizer, é um valor muito alto. Mas em si, é mostrar que a marca também está proposta a trazer um home decor, né? Exatamente. E alcançou, vamos dizer assim, uma outra casta, né? Que não é só a de moda, design de moda. Que são os arquitetos, os decoradores, os designs de produto, né? Um outro segmento. Eu acho que antes da pandemia já estava se estudando a possibilidade da decoração, né? Ela ganhar corpo. Porque as pessoas já estavam buscando trazer muito do conhecimento da decoração para si. Mas eu acho que pós pandemia isso se fortificou de tal forma, a gente já falou aqui no programa muitas vezes a respeito disso, né? Se fortificou de tal forma a necessidade das pessoas de consumir itens de casa que as grandes marcas abriram o olhar para isso. Você vê que a Tiffany, que é uma marca de joia, né? Especializada em joia, ela está lançando uma coleção totalmente de acessórios de decoração de casa. Exatamente, porque muitas vezes você não pode comprar uma joia tão cara, um brilhante tão caro, mas numa peça de decoração você consegue colocar, né? E fora que hoje com a violência que está no mundo todo, vamos dizer assim, o Brasil mais especificamente, a pessoa não corre o risco de perder sua joia, né? Está com sua peça linda mais dentro da sua casa. Está recebendo mais as pessoas que têm saído. E não deixa de sair do segmento de luxo, porque quando a gente fala de decoração, a gente fala de luxo, porque decoração de certa forma ela é arte, né? E arte é luxo. Arte é luxo, exato. Não é só, como a gente estava discutindo aqui há pouco instante, o Murano com pó de ouro, né? Que foi feito na ilha de Murano, que é totalmente um design elaborado, são peças únicas e são peças carérrimas. Carérrima e também muito artesanal e eles usam muito sopro, né? Que isso também é um desgaste, né? Na área pulmonar, então é um trabalho muito valorizado por conta disso, né? Mas aí a gente tem o artesanato, que não deixa de ser uma peça de luxo, porque hoje ela está sendo super valorizada na decoração, não é isso? É arte e você tem um custo melhor. Exato. Hoje, exatamente, o artesanato é tido como luxo, porque você usa as mãos para peças que aquela pessoa que fez passou uma energia para aquela peça. O conceito está mudando, né? Totalmente. As pessoas estão realmente interiorizando a possibilidade do criar, né? Do sentir e tudo isso exaura, né? E claro, traz também um conceito diferenciado para nós como profissionais, né? Para o nosso projeto. É uma reconexão, né? Então, eu digo, estão todos trazendo a natureza para dentro de casa, né? Que é até nas estampas de tapete, por exemplo, muita forma orgânica, os bordados orgânicos também, com muita coisa de natureza, muita pedra. Belíssimo! A pedra voltou a ficar em alta, a pedra preciosa e o próprio Murano, que acabamos de ver aqui agora, em torneiras, em volante para banheiro, né? E, bom, então o que eu quero dizer é isso, que essa busca da natureza para dentro de casa é a madeira, é o artesanato, é o tricô, né? É a pedra natural. É, olha que tricô, aqui na nossa linguagem bem popular, era coisa de interior, né? Era, é. E o tricô, hoje, ele está ganhando, assim, o mundo e como arte, realmente como um artesanato de grande valor. Exatamente! Tanto na roupa, como nos acessórios, como nós estamos aqui sentada, né? Como no, que é o tricô de malha, tem o tricô de malha, tem o tricô de linha, já para embrutecer, vamos dizer assim, o objeto, ficar mais vistoso para a decoração. Então, poltronas em crochê, puffs, né? Então, o metal, nós estamos aqui sentados, estamos aqui numa mesa com o metal. O metal, o ouro voltou total. E quando não é o metal, exatamente, é a fibra de vidro, muito interessante, simulando pedras, né? O carvão, o ouro, a pepita de ouro nas formas orgânicas, muito interessante. Nunca vi tanto a fibra de vidro como vi esse ano também. É, esse ano você coletou muita informação lá na mostra, não foi? Informação, porque ano passado nós tivemos ainda um pós-pandemia, muito expositor não foi, com medo de ser abortada a feira. E muitos fizeram também na sua própria Maison, né? Recepcionados profissionais. Ano passado eu estive lá na feira de Milão e realmente foi desse jeito. Eu vi que você foi. Pois é, eu pensei e fiquei, não fui. Então, esse ano foi um grande entrê, assim, né? Um grande retorno. Então, foi muito bacana e muita marca nova, muita marca nova. Que muitos dos tradicionais ficaram temendo, né? Alguma pandemia surgir e eles terem que cancelar. E aí eu vi muita marca nova. Celeste, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Conhecimento é de fundamental importância. O programa é justamente pra isso, pra poder mostrar tendência, dar dicas de decoração e também trazer conhecimento pra quem está em casa a respeito desse universo maravilhoso da arquitetura e do design, né? Exatamente. Estávamos aqui antes conversando na Emporio Magma das peças lindas que eles têm, que já é um mercado de luxo e um mercado de artesanato dentro do mercado de luxo também. Onde a gente encontra muita peça linda, né? Em Murano, o próprio tricô que víamos falando. O próprio vidro, ele muito bem feito, assinado por designers. Então, nós temos aqui muita peça bacana, né? Que dá pra ilustrar o que a gente está conversando. Verdade, hein? A Emporio Magma é nossa parceira aqui no meu aconchego. Uma empresa que realmente traz qualidade, traz conceito e tem uma preocupação muito grande, né? Com a questão da arte e com a questão também humanitária. Da questão do olhar diferenciado pra aquilo que a gente vai obter nos projetos e que o cliente vai adquirir, né? O consumidor final. Ele prestigia muito também o artesanato brasileiro, né? Elas pesquisam muito, né? Marisa e Bete, demais. Então, é uma coisa assim que elas sempre estão na crista da onda. Sempre. Obrigada, amiga. Obrigada você que está em casa. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Emporio Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais. Curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu aconchego. Oferecimento Emporio Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Ou um já há mais de 35 anos construindo sonhos. Quando nós falamos de tendência, as pessoas tendem a fazer uma conexão direta com moda. Também é moda. Quando um elemento é utilizado no passado e ele volta, ele volta como tendência em uma nova roupagem. Ou seja, a tendência também é inovação. E é por isso que a gente fala de imóveis planejados com tendências. Tendências para 2023, muita inovação, muito do que é pensado e planejado através das indústrias. Não é isso, Valdir? Isso. Então, a nossa fábrica, a gente tem inovado ao longo dos anos, ao longo desses 45 anos. Ano passado, por exemplo, nós lançamos o painel orgânico, que foi um lançamento na feira de Milão do ano passado, em 2022. E a preocupação da nossa empresa é de estar sempre à frente do tempo. Nós temos um desenvolvimento na fábrica, buscando sempre estar na frente. Então, para este ano, por exemplo, nós lançamos a linha DOR. Temos feito com muita veemência, com muita frequência, clínicas, escritórios, consultórios. O que é a linha DOR? A linha DOR são portas de acesso. Certo. Portas de passagem. De passagem, de correr, op e voltante, que são bastante utilizadas hoje nas clínicas, centros odontomédicos. Nós fazemos a forração com painel ripado ou painel liso. E essas portas, elas são uma criação nossa para que não tenhamos que terceirizar. É, porque antes vocês faziam essa terceirização de outras indústrias e agora vocês têm uma linha própria, né, de fábrica. Isso. Que bacana. Que é a linha DOR. Então, assim, a Dalmobile, além de ser um produto milimetrado, buscando sempre estar à frente do tempo. Então, esse ano vem com esse super lançamento. Tem novos lançamentos também sendo feitos. O vidro orgântico também é uma tendência. É uma tendência. E nós temos a autossuficiência em produção. É o que é bacana, né? Porque é uma inovação. Normalmente são as vidraçarias, as grandes indústrias de vidros que fazem essas produções. E agora vocês têm isso em fábrica. Isso. Além disso tudo, também nós fazemos a usinagem nos armários, nos guarda-roupas, nos roupeiros, nas cozinhas. E o LED também, ele já vem sendo contemplado na entrega. No projeto. Tudo pensado no projeto. Então, já usinado de fábrica. Isso facilita muito o nosso projeto. Aquele quebra-quebra em casa. Aquele transtorno todo. Então, já facilita porque a gente deixa o ponto já no local. E o planejado já vem, já com essa usinagem perfeita. O que não precisa ser feito o corte no local. Perfeito. Então, o acabamento vem perfeito. E é uma tendência também, né, Bruna? Os clientes e os profissionais, ele vem buscando comodidade. Conforto, né? Conforto. Fazer tudo em um único lugar. Então, hoje nós conseguimos entregar tudo que o cliente, que o arquiteto precisa, que o design interiores precisa. Sem ter que buscar em outros lugares. Sabe qual é a questão? É porque no projeto de interiores, principalmente, a gente demanda de uma grande quantidade de profissionais, né? De empresas. Então, se você pode trabalhar com um número menor, é muito mais fácil de você ter esse controle. E a chance de errar é muito menor. Perfeito. Conseguimos, então, dessa forma, dar o melhor atendimento possível. Com lançamentos incríveis. E fazendo com que vocês possam ter tudo em um único lugar. Eu gostaria muito que cada cliente tivesse a possibilidade de conhecer uma indústria de imóveis planejados. Porque quando a gente fala de indústria, né? É um outro mundo, né? Não estamos falando de marcenaria especializada. Estamos falando de grandes maquinários, né? Isso. De pessoas trabalhando, máquinas também, mas tudo processado. É realmente uma logística que possibilita uma qualidade enorme no resultado final. Perfeito. E é o que nós estamos buscando a cada ano com esse centro de desenvolvimento na fábrica. Que é de trazer sempre novidades. Tudo aquilo que a gente pensa, a fábrica já está além. Já pensando, planejando. E sempre somos tomados aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, por essa surpresa. Vocês têm um produto que eu achei fenomenal. Que, inclusive, eu visualizei na Casa Corro Bahia 2022. Que foi o ripado curvo. Perfeito. É super interessante porque são poucas empresas. Aliás, eu não vi nenhuma que trabalhasse com ele. Então, eu achei muito bacana. Isso traz muitas possibilidades. A gente pode camuflar alguns pilares. É muito bacana. Então, eu acho que é algo que se deve explorar muito aqui na empresa. E, como foi lançado ano passado, esse ano ainda deve ter uma fluidez muito grande, né? Justo. Os clientes, quando vêm na empresa, na loja, eles ficam encantados. Nós temos alguns lugares, a entrada da loja, por exemplo. Nós temos uma cozinha com a bancada ampla, que é no ripado orgânico, o ripado curvo. E isso os deixa encantados. E é uma solicitação. Sempre buscam esse orçamento justamente por ser algo diferencial. Ser algo que poucas empresas têm. A Dalmobile lançou esse ripado curvo há mais de dois anos. Então, é sinal de que os donos estão sempre preocupados em lançar algo novo. E tem que ser, né, Valdir? Porque móveis planejados, assim, são muitos concorrentes. São muitas empresas no mercado. Muitas empresas boas, por sinal. Mas, para a gente poder estar, assim, em um mercado competitivo, tem que estar sempre antenado para poder sair na frente, né? É, a vantagem competitiva. O que nós buscamos é isso. Nós buscamos oferecer valor para o cliente. Obviamente que o cliente busca custo-benefício, é verdade. Mas, quando você agrega valor, quando você oferece valor e o cliente tem percepção para isso, então, isso faz com que ele pense duas vezes em não comprar conosco, por exemplo, e ir para outra loja. A pensar por aquilo que oferecemos como vantagem, com aquilo de distinto, de diferente. Qualidade no produto e diferenciais em várias peças que podem agregar ainda mais nesse conforto que o cliente busca no final do projeto. Perfeito, isso aí. Muito obrigado, Valdir, por esse bate-papo. Obrigado a você. Muito obrigada a vocês que estão em casa. Olha a importância de procurar um profissional, claro, para poder te orientar a cada momento que você resolver ter sonhos, né? Poder sonhar, realizar o seu sonho com segurança, qualidade, conforto e procurar lojas de referência. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Meu aconchego, oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. E o nosso bate-papo desse quadro é para falar sobre vidros e esquadrias. E eu estou aqui hoje com o Joilson, que está constantemente no meu aconchego. Eu agradeço muito por sua atenção, dedicação, apoio. Mas, assim, como empresário do segmento de vidros e esquadrias, eu gostaria de falar hoje da sua empresa, da Home Vidros. Porque vocês têm um produto diferenciado, que são os espelhos. E você sempre se orgulha muito quando me fala da forma que vocês trabalham, de como vocês buscam o avanço da tecnologia aplicado ao seu produto, de oferecer para o cliente algo diferente. Fala um pouquinho. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Bruna, de estar nesse programa maravilhoso. Diga-se de passagem. Ai, que bom. E como a gente sempre fala, né? Que realmente a Home Vidros é uma empresa especializada na fabricação de espelhos. Enquanto outras empresas atuam em um segmento, vamos dizer, esquadrias, coberturas, a gente também faz essas coisas. Mas a gente se especializou realmente em fazer a parte de espelhos, que é a nossa especialidade. A gente tem maquinário, os insumos que a gente escolhe para poder fazer os nossos materiais. E a gente tem, a cada dia mais, tentando trazer coisas novas nesse ramo. E você tem um leque grande de produtos lá, quando você se direciona a espelhos, a tecnologia e também a poder trazer novas possibilidades para a criatividade dos profissionais. Isso é. Eu particularmente, eu fico sempre pesquisando novas tendências às feiras para saber o que é que está em alta. Porque, assim, o produto, ele é um produto, digamos assim, milenar o espelho, né? Mas a forma, a aplicação, ela vai modificando. A gente tem hoje a alta tecnologia do espelho, né? Os espelhos iluminados com o sistema de toque sensível ao toque. E a gente tenta incorporar essas coisas para trazer mais conforto para o cliente. Os formatos também, né? Os formatos orgânicos, que agora está muito em alta e você tem, assim, uma variedade disso. Isso, é. Se nós fomos há 10 anos, quando a Home Vidros começou, inclusive fizemos 13 anos, né? Agora no dia 4 de abril. Queria agradecer aos nossos parceiros, aos nossos clientes. Que bom, que bom. E se a gente for pegar a nossa trajetória, a gente começou com um espelho simplesinho. A gente não tinha nem maquinário para fazer os espelhos para corte, nada. E a gente fazia a lapidação na mão, a colagem era altamente artesanal. E a gente foi modificando, comprando equipamento, modificando os formatos. Hoje a gente já trabalha com espelhos orgânicos, com moldura de madeira, com moldura metálica. Se o cliente mandar para a gente, o arquiteto mandar o projeto, a gente... Vamos fazer. E se for algo que a gente nunca fez, a gente vai sentar, vai estudar o projeto, vai buscar uma solução para executar da forma que ele quer. Me fala um pouquinho, Joilson, a respeito do produto em si. O espelho é uma dúvida de muitas pessoas. Espelho é espelho, mas espelho tem a sua qualidade, de acordo com as suas garantias também e com a usinagem dele. Conferem? Conferem. O pessoal acha que, liga para lá, para a loja, por exemplo, acha que espelho é tudo igual. Não é tudo igual, porque existem indisfabricantes e cada fabricante tem uma forma de... Uma norma de fabricação, né? E cada um dá a sua garantia também. A gente tem um espelho que vai de um ano a 12 anos de garantia hoje no mercado, né? E também a forma de que os beneficiadores, no caso a gente, não é fabricante de espelho, a gente é um beneficiador. A gente compra a matéria-prima em chapas e a gente faz todo o corte, toda a usinagem do espelho. E aí entram os formatos orgânicos, espelho com moldura, espelhos lapidados, espelhos bisotados. Então a gente faz esse processo. Só que esse processo também não é só a parte de fabricação. A parte mais importante é a parte da execução do serviço. É aí que cada empresa tem o seu diferencial. De você ter a pontualidade no dia correto de instalar, o profissional certo de saber fazer essa instalação na casa do cliente, os insumos que você vai usar também para fazer a colagem, o transporte também, você ter um carro adequado, com um cavalete adequado para que o espelho não arranhe. Todos esses fatores também impactam principalmente na qualidade e no preço também do produto final para o cliente. E nisso você que está consumindo tem que ter também todo o cuidado nessa manutenção, né? Porque o espelho, a pintura dele, que é uma pintura especial, ela precisa de uma manutenção correta, adequada, não é isso? Isso, o espelho, a gente sempre fala que o espelho é um produto bastante delicado, porque é um produto feito com nitrato de prata, que é um metal, e o metal em contato com o ar, ele fatalmente vai oxidar se você não tiver o cuidado correto. Então sempre manter, por exemplo, o banheiro, se você pode, tem muita umidade no banheiro, por exemplo, em vez de você colocar um boxe na altura padrão, coloca até o teto, porque aí você evita que a umidade passe para a parte seca do banheiro. É o que ocasiona aquelas manchas no espelho, né? Isso, é, porque a espelhação vai ter contato com o ar, com a umidade, a variação de temperatura, e isso vai diminuir a durabilidade dele. Muito obrigada, Joilson, por estar aqui constante conosco no meu aconchego. Realmente a sua empresa é uma referência no mercado, é por este motivo que a gente faz questão, né, de abraçar, de estar aqui, para poder passar para o público de casa, para quem nos assiste, nos acompanha, a importância de buscar empresas sólidas no mercado de arquitetura e design. É um conforto para vocês, é um conforto para nós, como profissionais, e podermos estar aqui sempre compartilhando o que é novidade no mercado. Nós queremos agradecer mais uma vez, Bruna. Obrigado pelo convite. Estaremos durante o ano todo aí também, né? O pessoal acompanha o programa e está bacana. Muito obrigada a vocês que estão em casa. Fiquem aí ligadinho, que no próximo bloco temos muito mais. A sua casa ganhou um novo olhar. A Home Vidros representa a inovação no design em vidros para ambientes decorados. Somos especialistas na execução de projetos com espelhos, boxes para banheiros, divisórias de ambientes, envidraçamento de sacada e mobiliário de vidro. Executamos projetos diferenciados e sob medida. Veja a vida com mais transparência. Home Vidros. Sua casa conectada a você. Acesse homevidros-ba.com.br e nos siga nas redes sociais. Meu aconchego. Oferecimento. Breton. Sua melhor opção? Imobiliário design em Salvador. Home Vidros. Sua casa com mais transparência. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Gente, hoje eu estou aqui no Caminho das Árvores, na Alameira das Cajazeiras, na Vila Rosê. Uma loja especializada em mesa posta, com muita delicadeza, sutileza. E é este motivo que me trouxe aqui, porque temos poucas lojas na cidade com esses materiais, essa curadoria tão bem feita. Fala um pouquinho, Jônia. Obrigada, Bruna. Então, ter essa loja sempre foi, acho que, um sonho antigo. Eu sempre fui criada com muito cuidado, muito carinho. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa em casa, sempre fez as mesas para receber todo mundo, até para a gente mesmo, assim. Então, isso, desde que eu fui crescendo, vendo esse cuidado. E Salvador, como você disse, é uma cidade que era carente desse segmento. Então, eu já venho de família de empresários, só que aí, quando eu decidi ter uma loja minha, eu falei, o que é que mais me faz falta na cidade? E aí, junto com minha mãe, a gente foi atrás dos fornecedores, para ter os produtos mais diferenciados nessa linha, para trazer esse aconchego para Salvador. E é uma coisa que as pessoas têm falado muito, né? Que Salvador não tinha e que agora se sentem abraçados com essa área. E é muito interessante, porque quando você vai servir, né, o cuidado de preparar bem a mesa, de escolher os tons, né, é uma delícia fazer tudo isso, mas, assim, a pessoa que vai chegar na sua casa, ela se sente muito mais, assim, acarinhada, né, mais apegada, porque ela vê toda a preparação e todo o cuidado que se teve para poder receber. Isso deixa até o apetite. Exato, a gente come com os olhos também, né, com todo o carinho. Eu falo que é uma forma de acolhimento, toda mesa posta, né? A gente vai pensando no tipo de ocasião, nas pessoas que a gente vai receber, aí você começa a pensar em quais as cartelas de cores que a gente vai utilizar, aí começa pelo jogo americano, depois você pensa no jogo de jantar, no aparelho, nos talheres, nas flores. Eu acho que é toda uma forma de... é o carinho mesmo com as pessoas, né, e com a gente mesmo. Porque eu falo que, às vezes, nem sempre a gente tem que arrumar uma mesa só para receber o outro. Acho que a gente está sozinho e está ali, você tem que fazer uma mesa bonita para você. Claro, principalmente quando a gente está em casal também, não é? Olha que bacana aqui, a gente tem um jogo americano em formato de coração, tudo pedindo para esse mês de junho, dia dos namorados, dia 12 que está chegando aí. Então, você arrumar a mesa, assim, poder receber com muito carinho, né, o seu amado, a sua amada. E a gente já está até numa pegada, assim, bem romântica, né, que é um pouco até a característica da loja, né, um pouco mais romântica. E aí, essa data agora tem super a ver com tudo. E você tem aqui toda essa prataria, né, toda essa parte de mesa posta, em todos os estilos. Casa de praia, né? Exato, para todos os estilos, todas as ocasiões, tantos para os mais clássicos, os mais diferenciados, muitas peças pintadas à mão. Então, assim, a gente atende todo tipo de público. Olha que bacana! Fica aí a dica para vocês que estão em casa. A gente tem, sim, novidades no mercado de decoração. Temos tudo aqui que a gente precisa para poder montar a casa e tornar ambientes aconchegantes para você receber a família, receber os amigos. Muito obrigada, Júnia! Obrigada a você, Bruna, por ter aberto o espaço. Espero que as pessoas se sintam acolhidas também com a loja agora aqui em Salvador. E que sejam muito bem-vindos para a gente conhecer. Ai, que bacana! Muito obrigada a você que está aí. Gostaram do programa de hoje? Nós preparamos com muito carinho para vocês que estão em casa. E não esquece, eu te aguardo aqui no próximo sábado, às 10h30 da manhã, na tela da Bonde. Nos acompanha também no nosso canal do YouTube. Se inscreve, dá um like e fica ligadinho para acompanhar todas as nossas notificações. Programa Meu Aconchego. Um beijo grande e excelente final de semana. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.